muito bem, muito bem muito bem, muito bem apostas encerradas, fechamos temos aí 56% de apostas na Valkyria e 44% de apostas na Megu essa Megu, rapaz essa Meguzinha tá uma loucura, tá uma loucura vamos lá lá vamos nós começamos aí mais um round Valkyria foi pra cima, já temos ali o primeiro cc, o Traiseia entrou lindo, já chegou afundando já, que velocidade é essa meu Deus do céu, essa Valkyria tá esquisitíssima na velocidade da luz a Megu vai pra cima tentou pegar pelas costas sem muito sucesso, olha o dano que vai entrando, meu amigo a Megu escapa muito bem ali da santidade, mas toma um grebe na cara sem eu ver nas mãos, agora não tem muito o que fazer vai ser explodida opa, tancou tancou, rapaz que loucura, tancou a terra santa meu Deus Megu vai tentando achar a oportunidade ali tentativa de grebe do Morro não entrou subiu na santidade, mas sem muito sucesso a Megu continua matando ali a Megu continua matando ali de longe, mas não conseguiu conectar nenhum cc ainda vai nas costas, sem sucesso nenhum vai só ali mastigando o hp de pouco em pouco foi pro chão, é a chance agora como prolongado, já tava entrando aquele dano gostoso ali do Dartiora ver puxado pela Valkyria também grebe conectado de novo é, agora acho que não segura não dessa vez não teve como Morro mesmo volta ali com todo o ódio do coração puxa aquele grebe ignorante o hp da Megu tava meio que lá embaixo não teve muito o que fazer muito bem, vitória da Valkyria vamos pro segundo round Megu já jogou pro chão de novo demorou demais pra prolongar a Valkyria levantou tranquilo demais foi nas costas a pressão continua ali em cima da Santidade o dano entra muito bem mas a Valkyria cura-se rapidamente com o Shift E conseguiu jogar o grebe prolongou, Santidade chegando novamente vê puxado pela Megu Morro mesmo assume a primeira vantagem do round e não para de colocar pressão mais um grebe conectado não conseguiu finalizar já ia falar que não ia finalizar mas o dano no finalzinho entrou rasgando e aí não teve como vitória do Senhor Morro mesmo que não deixou espaço nenhum pra Megu foi pra cima o tempo todo conectou os grebes facilmente e levou pra casa vitória da Valkyria de 2 a 0 muito bem muito bem pra que a postura número 1 receba e aí e aí